Se quiser quando eu voltar do mar Um peixe bom eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Adeus, adeus Pescador não esqueça de mim Usar pra ter bom tempo meu nego Pra não ter tempo ruim Trazer sua caminha macia Perfumada de alegria Perfumada de alegria Perfumada de alegria Perfumada de alegria